E no nosso quadro Dica Nobre, eu venho até a Pizza Hot, onde eu vou conversar com o Luiz Antônio, que é o proprietário, vai falar dessa delícia que é essa pizza, por quê? Porque ele tem um trabalho diferenciado em cima dessa pizza. E esse diferencial é que nós vamos conversar com ele, para que ele possa falar um pouco desses sabores que você pode encontrar aqui, nesse sistema delivery, que é a Pizza Hot. Luiz, nós já estamos aqui com essa pizza, mas nós vamos mostrar todo o processo, principalmente de como é que ela é feita, por que ela tem esse diferencial? Olha, Madalena, eu costumo dizer que a Hot é um conceito novo de pizza no mercado de São Luiz. É um projeto de pizza. Só para você ter uma ideia, a nossa massa é uma massa que você não encontra em outra pizzaria, ela é uma massa artesanal, trabalhado com produtos de primeiríssima qualidade, nossos fornecedores são todos super selecionados, para que a gente possa obter um resultado final do qual você presenciou, tá? Então, veja bem, vamos lá. Na abertura da massa, dá para você observar, tá certo? Que ela abre naturalmente, sem aquele processo de inchaço, numa massa cheia de fermento. A montagem da massa, depois de pronta, na hora que o nosso pizzaiolo, como você observa aqui, na hora que ele começa a desenvolver a montagem da pizza, é todo um trabalho novamente artesanal, para que você tenha um acabamento e a pizza não fique com espaço sem recheio. E como você está observando aqui na montagem, ela é toda completa, e depois que ela vai agora aqui, para a esteira, num processo de queima por cima e por baixo, dando um acabamento final na pizza e um produto de primeira qualidade. O grande segredo da ROT é um trabalho diário, constante, da busca de excelência. Busca de excelência no nosso produto, pelo preço justo. Essa é a razão principal da ROT. Entregar aos nossos consumidores um produto de alta qualidade, pelo preço justo. Esse é o nosso projeto. Esse é o grande diferencial. Outro diferencial que você também encontra aqui, é que ela vai numa caixa que quando entrega, por que ela é ROT? Porque ela chega quente na sua casa, né? Vamos falar um pouco da embalagem também, Luiz? Vamos sim. Você veja só que aqui na nossa caixa, no nosso delivery, porque nós funcionamos só com o delivery, ROT quer dizer o quê? Quer dizer quente. Então, no momento que nós estamos instalados aqui na Avenida dos Holandeses, foi feito um trabalho para saber quanto tempo nós levaríamos do nosso ponto de partida até o ponto da casa do cliente, para que ele pudesse receber a pizza igual como ele senta no salão da pizzaria, que em breve nós iremos inaugurar o nosso salão. Por enquanto, só atendemos o delivery. Bom, veja bem, dentro da caixa, a caixa compõe uma lâmina de isopor de 5 milímetros, da qual, com um papelão que é totalmente diferenciado, e você vê que nossa caixa, ela é uma foto impressa, tanto é que nossos parceiros participam. Eu quero até aproveitar a oportunidade de mostrar que se os empresários, companheiros nossos, na luta do dia a dia, quiserem fazer questão de anunciar os seus produtos na caixa da ROT, nós estamos à disposição, na nossa rede social, sem problema nenhum. Então, veja só, é um papelão diferente, ele não transfere cheiro e sabor para a pizza, além do isopor que mantém a temperatura, com uma mesa de observação que no momento que o nosso motoboy saca da bolsa a pizza, a tampa não encosta no nosso recheio, deixando a pizza com toda a qualidade e perfeição do momento exato de como ela saiu da nossa loja. Essa é a nossa grande dica, por quê? Se você vai receber alguém em casa, você chega, não quer fazer um jantar, então você pede o quê? Uma pizza ROT para chegar quentinha na sua casa, como essa aqui, que nós vamos já já degustar aqui. Como é que então as pessoas podem entrar em contato, adquirir, qual o site, no caso no Instagram, vocês também têm os contatos? Isso, o nosso Instagram, está certo, está aí à disposição de todos, tá? Na nossa caixa, inclusive, consta todos os nossos números, a gente tem o Instagram, o Facebook, a gente tem dois números com o nosso WhatsApp e nós temos uma linha direta convencional. Aos amigos consumidores ROT que quiserem fazer sua confraternização, nós temos um maior carinho e cuidado para oferecer, junto com vocês que fazem a família ROT em São Luís, descontos, promoções, para que a gente possa também participar como mais um elemento na sua festa de confraternização. A ROT está à disposição de vocês. Lembrando, só para finalizar, que aqui você também encontra vários sabores e sabores diferenciados, como caranguejo, camarão. Isso, são 34 sabores à disposição dos nossos clientes, tá certo? Nossos preços vão de R$19,99 a R$55,00, que é a nossa pizza mais cara, que é a caranguejo, que é a cáspita, que é a camarão. E vamos até o final do ano com o Black Week, dando 20% de desconto direto no nosso cardápio e com promoções diferenciadas, gente. Tem dia que você ganha a borda grátis, no sabor cheddar ou catupiry, tem dia que você ganha o refrigerante e assim por diante. A ROT quer é atender a necessidade dos nossos clientes, fazendo, vou repetir mais uma vez, de São Luís à família ROT.